Ok, pessoal, então vamos agora continuar com a nossa cache, e vamos continuar com a nossa cache, e agora a gente vai, primeiro, olhar como ela vai funcionar por dentro e tratar da implementação dela. Relembrando, você tem um processador, um core nesse caso, e aí ele vai ter uma L1, que no fundo ela é dividida em L1 de dados e L1 de instruções, depois nós temos uma L2, e nós temos uma L3 aqui. Então essa é a nossa configuração geral de cache, e a L3 fala com a memória. Aqui tem uma característica bem importante, que o processador em si, ele vai se comunicar ou com L1, ou de instruções, ou com L1 de dados, e ele vai pedir alguma informação. Se houver um MIS, o processador, vamos supor, na L1 de dados, se houver um MIS, a L1 de dados pede, ok? A L1 de dados vai pedir o dado para L2. Se houver um MIS, a L2 vai pedir para L3. Se houver um MIS, a L3 vai até a memória. Certo? Então esse é o ciclo de ida, e obviamente assim que o dado volta da memória aqui para L3, a gente vai voltar dele para L2, a L2 volta para L1, que devolve ao processador. Então é bem importante a gente entender essa sequência e por que as coisas funcionam nessa direção. A gente não tem um cenário onde o processador vai na L1, depois na L2, depois na L3 e depois na memória. O que a gente tem na realidade é o processador indo na L1, L1 indo na L2, L2 na L3, e assim sucessivamente através de algum nível de controlador de cache. Obviamente para cada um desses componentes a gente tem os seus devidos controladores, tá? Ok? Bom, dito isso então, a gente precisa agora começar a falar da estrutura interna da cache. Então a gente vai pegar aqui um pouco da estrutura interna da cache e tentar conversar um pouquinho sobre ela. A gente já tinha mencionado sobre o campo aqui de endereço, certo? Então a gente está supondo aqui de 32 bits, mas observa que do ponto de vista do diagrama isso não é nada relevante aqui agora. A gente tem um campo de offset, que é o offset dentro do bloco. Lembrando na aula passada o nosso bloco era de 8 bytes, então o nosso offset era de 3 bits. Eu posso pensar num bloco aqui, por exemplo, de 32 bits. Isso significa que eu tenho um offset de 5 bits de offset. Só corrigindo aqui, 32 bytes de bloco. Certo? Blocos de 32 bytes me dá 5 bits de offset. E aí a gente está falando que, por causa da questão de gerenciamento de memória virtual, nós vamos fazer o offset mais o índex da 12, que é o tamanho da página nossa de 4K. Então a gente tem um índice de 7 bits aqui, o que significa uma cache de 2 a 7, que é igual a 128 entradas. Então ela tem 128 conjuntos. Nesse desenho aqui, esse diagrama para vocês, está uma cache direct map, então são 128 conjuntos, cada conjunto com um elemento. Cada elemento com 32 bytes, que é um bloco. Tá bom? Ok? Bom, agora a gente vai descer e olhar esse pedaço de baixo. O que acontece? O índice, ele traz e escolhe uma dessas linhas. Então ele está escolhendo qual linha da cache. Então a gente vai ter o índice do 0 até 127, dados os parâmetros que a gente colocou. E a gente vai pegar o resto dos bits que sobraram aqui e vai colocar aqui. Então vamos supor que essa sequência seja 0, 1, 1, 0, 1, e um monte de outros bits, porque eu não estou desenhando tudo. E aqui se eu tiver 0, 1, 1, 0, 1 e os mesmos outros bits, esse cara aqui vai dar igual e vai falar que está ok. Então é uma carinha feliz para falar que está ok. Certo? O que significa isso? Significa que o dado está presente na cache. Então eu peguei o endereço, chequei que ele está presente na cache e agora eu tenho 32 bytes aqui. Aqui eu tenho 32 bytes, mas um problema é que o processador não quer tudo. O processador só pediu, por exemplo, 4 bytes ou 8 bytes. Então a gente vai pegar esse bit de offset que chega aqui, junto com os 32 bytes, e a gente vai escolher o pedacinho que o processador quer. Vamos supor que seja este pedaço aqui marcado em vermelho. Então este pedaço que vai sair. Então eu tenho um hardware aqui para fazer esse alinhamento, para pegar exatamente o que o processador está precisando. Ok? Essa é a ideia geral nossa. E agora a gente vai tentar detalhar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais. Bom, a primeira coisa que a gente vai pensar é, se eu tiver uma cache de múltiplas vias, o que a gente faz agora? Bom, uma cache de múltiplas vias, ela funciona de forma muito similar à nossa cache original. Então a gente vai ter um conjunto aqui. Esse aqui é o nosso conjunto, e o nosso conjunto, como eu tenho quatro vias, eu tenho quatro pedacinhos aqui em azul, está vendo? Eu gosto de desenhar isso como se fosse quatro caches uma atrás da outra, tá? É mais fácil visualizar, porque você já tem aquela visão do slide anterior, que é uma cache. Imagina agora que a gente tem quatro caches uma do lado da outra, tá? Ok? Obviamente não é assim, o circuito não é 3D, mas a gente consegue visualizar um pouquinho melhor nesse aspecto. Ok. Daqui para frente, então, agora a gente vai descer e como que a gente implementa isso. Bom, a gente vai implementar a organização real dessa cache, é que eu tenho que pegar esse mesmo índice aqui, esse mesmo índice aqui, e fornecê-lo para um array de tag, uma matriz de tags e uma matriz de dados. Então, aquele conjunto que parecia junto para a gente, aqueles dois pedaços de cache que pareciam juntos, na verdade são duas coisas separadas. Eu tenho um array de tag e um array de dados, tá? Então, esse é o ponto. Então, a gente continua pegando o mesmo índice, então a gente vai pegar, vamos supor aqui que aquele exemplo eu estava pegando a linha 10, então eu vou voltar aqui naquele exemplo, olha, e eu vou usar aqui como linha 10 o tempo inteiro, tá? Então, aqui eu vou passar o 10 e eu vou mandar exatamente o mesmo 10 aqui, tá? Só para desenhar direitinho, o mesmo 10 aqui, certo? Então, o que acontece? Agora, como eu tenho múltiplas vias, o nosso ponto mais crítico é que eu vou ter múltiplos tags. Então, aqui eu estou falando que eu tenho n vias, então eu vou da via zero até a via n-1. Vamos usar o exemplo de quatro vias que a gente tinha anteriormente, então teria quatro tags. Nessa nossa figura nós temos dois tags, tá? Então, pegando esses dois tags aqui, então a gente vai comparar o primeiro tag, vai comparar o segundo tag. Na realidade, essas duas comparações são feitas em paralelo. Então, um desses caras vai falar que está ok, ou nenhum deles vai falar que está ok. Vamos supor que esse aqui falou que não está, e esse aqui falou que está ok. Lembra daquela carinha feliz, ok? Então, nesse caso aqui, a gente está falando que no way zero eu tenho o nosso resultado, logo vai sair um sinal aqui, quer dizer, aqui tem um bit 1, aqui tem um bit 0, e esses caras chegam no amux para fazer com que o valor que está aqui venha para cá. E esse aqui vai ser parado, porque eu não tenho o valor dele aqui agora, tá bom? Então, a via n-1 não vai funcionar. E aí, novamente, a gente vem no nosso questão de alinhamento, que recebe o offset perfeitamente e faz aquele mesmo cenário, lembrando, se eu quiser pegar esse pedacinho aqui, é exatamente ele que vai sair, tudo bem? Então, assim, a única coisa que a gente fez aqui foi separar os dados dos tags. Por que isso? Porque eu posso acessar uma matriz de tags e uma matriz de dados, e a gente vai ver que isso facilita a nossa vida daqui para frente. Bom, facilitar a nossa vida, então, porque nós vamos agora começar a olhar esse cara como sendo um pipeline. Então, nós vamos implementar esse acesso a cache na forma de um pipeline. Vamos lá? Bom, como é que eu faço um pipeline para acessar cache? De alguma forma, eu tenho cálculo de endereço, tá? E aqui a gente está deixando como uma nuvem, lembra que a gente pode colocar TLB, a gente pode colocar múltiplas coisas aqui, mas, no fundo, existe algum mecanismo de cálculo de endereço que venha do processador e que chegue na cache já com o endereço calculado. Obviamente, esse endereço vai ser dividido do mesmo jeito que a gente sempre dividiu índice, offset e aqui os bits de tag, tá? Nós estamos usando como exemplo 5, 7 e aqui 20, tá? Esses são os tamanhos que nós estamos usando aqui agora, tá? A gente vai pegar o índice e vai fornecer o mesmo índice para cá. E vai fornecer para cá. Relembrando, a gente estava usando o valor 10 para todos eles, então vamos manter o 10 aqui, tá? Então, nós vamos pegar o endereço. Observe que essa figura é muito parecida com a anterior, só deitada, tá vendo? Então, nós temos aqui a linha 10 do mesmo jeito. Lembrando que esse tag array e o data array, na verdade, são múltiplas vias e aqui um desses caras, a gente estava lembrando lá que um deles estava ok e o outro não, certo? Esse ok vai ser usado para... Esse ok aqui vai ser usado para selecionar um dos valores. E esse valor vai para o nosso alinhamento. A gente vai pegar novamente o offset aqui e a gente vai pegar os bits relevantes e vai jogar para frente no nosso dado, tá? Então, esse é o mecanismo que a gente usa para poder fazer um acesso à cache, tudo bem? E aí tem uma característica muito importante, que é o seguinte, né? A gente está acessando o array de dados e o de tags ao mesmo tempo. Isso aí nos leva a acessar os dados, a buscar um dado sem ter certeza de que ele está presente ou não na cache, tá? No fundo, no fundo, a gente tem todo esse caminho aqui que vai falar se deu hit ou miss. No caso aqui, a gente está sempre falando de hit, mas vai falar para a gente que deu miss e se deu miss, a gente vai ter que fazer todo o mecanismo para voltar e preencher a nossa cache. Só que tem uma característica aqui que esse pedaço da cache, esse módulo aqui de acesso de verdade à cache, certo? Esse cache access aqui, ele acaba ficando bem caro porque eu tenho que acessar dois arrays simultaneamente e cada um deles me gasta um bom tempo, tá? E o array de dados, ele é mais largo, então tem que fazer múltiplos acessos, só a memória é mais larga ainda, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar trabalhar numa forma que é um pouquinho melhorada para ele, uma forma que eu vou colocar mais um estágio no pipeline, mas esse novo estágio do pipeline vai garantir que a gente faça o acesso separadamente dos tags e dos dados da nossa cache. Então, a nova versão desse nosso pipeline, ele continua com a mesma ideia, eu vou pegar a caneta vermelha de novo, relembrando, a gente tinha 5 aqui, 7 aqui e 20, era a nossa configuração básica, a gente sabe que o índice tem o valor 10, e o que acontece é que primeiro a gente faz o acesso ao tag, então, aqui, se eu tenho 4 vias, a gente faz acesso exatamente às 4 vias do tag, e esse bit aqui vai ser acessado somente nesse caso aqui. Então, ele está sendo acessado em outro nível, tá? E no fundo, no fundo, a questão de que o tag está acertou ou não, é fornecido desde o início, então, no fundo, esse hit, miss aqui, eu também tenho essa informação aqui, tá? Então, a gente vai saber se está presente na cache primeiro, antes de fazer o devido acesso ao dado, e, obviamente, depois que você faz o acesso ao dado, você pode pegar e fazer a seleção dos elementos que você quer. Desse jeito aqui, o que a gente fez? A gente acabou empurrando mais um ciclo, então, agora, essa cache nossa agora tem 5 ciclos, né? É um pipeline de 5 estágios, ao contrário do de 4 estágios anterior, o que acontece agora? Agora, com 5 estágios, eu consigo acessar somente o tag, e em outro ciclo, acessar somente os dados. Isso pode ser conveniente para a gente, isso economiza energia, isso permite que a gente faça múltiplos acessos aqui, simultaneamente, a gente vai ver um pouquinho disso posteriormente, tá? Então, essa é a ideia geral aqui, tá? E a gente tem um pouco mais de cenário sobre como trabalhar com uma cache. A primeira coisa que a gente vai falar sobre como otimizar a cache é pensar o que acontece quando a gente tem um miss. Onde a gente detecta um miss? Então, eu vou trocar a cor aqui, e a gente vai falar em verde. Onde a gente detecta um miss? A gente detecta um miss aqui, nesse estágio aqui, certo? No estágio de acesso ao tag, e o tag nosso vai dizer se teve, a comparação do tag com os dados que vieram aqui do processador, vai dizer se a gente teve um hit ou um miss. O que acontece quando a gente está fazendo isso? O que acontece agora é que, como eu tenho um pipeline, eu tenho um acesso a cache aqui, que pode dar hit ou miss, eu tenho uma outra tentativa de acesso aqui, e uma outra tentativa de acesso aqui. E aqui eu vou ter um acesso a dados posteriormente, e, obviamente, aqui eu vou ter o valor saindo. Então, esse é o nosso pipeline, eu vou ter múltiplos acessos à cache vindo em sequência para mim. Potencialmente, é claro, se for a cache de dados, nem sempre eu vou ter esse acesso. Se for a cache de instruções, eu tenho um fluxo aí a cada instrução, tentando fazer um acesso a ela. Bom, o que acontece agora? O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai precisar tomar uma decisão do que fazer no caso de um miss. A decisão mais simples, mais trivial, é o seguinte, deu miss, para tudo. Vamos resolver o miss. Deu miss, para tudo. Vamos resolver o miss. Atualiza aqui, atualiza aqui, quer dizer, eu vou atualizar o tag, atualizo o dado, e continua perfeitamente do jeito que estava. Então, este é o formato mais clássico, mais comum. O grande problema é que o pipeline talvez possa continuar, a gente possa talvez continuar um pouquinho mais para fazer alguma coisa depois desse miss. Então, nós temos algumas alternativas para tratar essa cache se acontecer miss. E é exatamente um pouco do que a gente vai falar agora. A gente vai falar de caches que são chamadas de lookup-free caches. Ela consegue fornecer mais de um acesso simultâneo. Para fornecer mais de um acesso simultâneo, ela vai precisar entender um pouco mais isso. No fundo, o que significa isso? Significa que eu tenho um pipeline, um pipeline, enquanto está dando hit, os dados estão passando, estão andando. Então, assim, ela não está segurando nenhum dado. Mas na hora que acontece um miss, a gente pode acessar, continuar acessando a cache em busca de outros hits. Então, essa que é a ideia geral. Então, se estiver acontecendo um miss, a gente pode chamar de um miss primário, que é o primeiro miss naquele bloco de cache. E aí, a cache vai, tem todo o circuito lá que vai tentar satisfazer esse miss. Mas enquanto esse miss está sendo satisfeito, o que vai acontecer? A gente vai buscar, vai permitir que outros acessos passem e, de repente, eu vou ter hits ali no caminho. E esses hits que estiverem no caminho, eles vão passar direto. E eu estou supondo que o meu processador é um superescalar e é capaz de tratar isso por algum mecanismo interno dele. A gente vai ver como tratar mais para frente. Então, nesse aspecto aqui, se eu tiver um miss primário, significa que tem um bloco faltando. Esse bloco faltando vai ter que ser carregado. Eu posso ter o que a gente chama de miss secundário. O miss secundário é um outro miss para um bloco que já teve miss. Então, vamos supor que a gente tentou acessar lá a posição mil de memória, deu um miss primário, daqui a pouco eu tento acessar a posição mil de memória de novo ou o bloco que está nessa mesma posição. Lembrando que o bloco tem 32 bytes. No nosso caso, lá, eu posso estar tentando acessar algum byte dali, uma palavra dali ou outra palavra daquele mesmo bloco. E aí a gente tem um miss secundário. E a gente vai permitindo múltiplos desses misses até um dado momento onde eu não tenho mais estrutura para segurar os misses que estão acontecendo e eu preciso aguardar os dados virem da memória. E a gente chama que teve um miss que gerou um stall estrutural, quer dizer, acabaram meus recursos. Vamos supor que eu tenho a capacidade pelo meu MSHR Miss Status Holding Register, eu tenho capacidade de segurar, por exemplo, oito misses. Se eu tiver capacidade de segurar oito misses, significa que eu posso ter oito entre primários e secundários aqui. E se vier o nono, eu vou ter um stall. Eu vou ter que fazer um stall para poder tratar desses casos. Tipicamente, na hora de olhar o processador, a gente tenta modelar para garantir que esses misses estruturais não sejam um caso tão comum. Não adianta também ter uma fila muito grande porque o seu código pode não ser capaz de rodar tanto tempo a mais ali com tanto miss de cache. Então, não adianta crescer o MSHR tanto, da mesma forma que também a gente quer que a cache seja resolvida e seja bem tratada. Tá bom? Dito isso, pessoal, o que a gente vai acontecer? Como é que a gente consegue gerenciar isso? A gente vai crescer a nossa cache também em algumas outras direções. A gente pode crescer a nossa cache como uma cache multiporta. O que significa isso? Significa que é uma cache que é capaz de permitir mais de um acesso por vez. Permitir mais de um acesso por vez é uma operação muito cara e fica muito complicado trabalhar com ela. Mas a gente olha esse conceito que a gente vai ver as caches multibancos que vão tentar satisfazer um pouco esse resultado. Então, se eu tenho, por exemplo, uma L2, o que acontece? Eu posso querer fazer duas entradas dela de uma vez. Para fazer duas entradas, eu vou ter que fazer duas leituras de tags. Eu vou ter que virar e fazer duas leituras no banco de dados dela, na tabela de dados lá. E cada um desses casos, a matriz de dados ou a matriz de tags, se eu tiver que fazer dois acessos simultâneos, eles começam a ficar mais caros. Vai ter um aumento de área dele e o circuito fica mais complexo. Então, apesar da gente querer fazer isso, ainda mais agora que a gente falou que eu tenho MSHR, então eu quero permitir múltiplos acessos agora. Então, colocar múltiplas portas é uma coisa bem interessante. E a gente tem que lembrar que ao final aqui, a gente vai ter, por exemplo, uma L3, que está sendo acessada por essa L2, e eu posso ter outra L2 aqui. Então, é importante a gente ter alguns circuitos que permitam múltiplos acessos ao mesmo tempo, por mais que a L3 só tenha uma porta para a memória. Tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Uma forma mais pragmática de fazer é fazer a cache multibanco. O que significa isso? Ao invés de eu pegar aquele monte de vias e fazer o acesso a todas elas de uma única vez, eu faço acesso a um pedaço das vias e depois eu faço acesso a outro pedaço. Com isso, eu consigo manter acessos simultâneos à minha cache quando eles estão em vias diferentes. E eu posso fazer a mesma coisa tanto para tags quanto para dados. E eu posso, de alguma forma, até sequenciar essas operações. Ao fazer essas operações, eu garanto que a minha cache com múltiplos bancos, ela tem um comportamento próximo de uma cache multiporta, não é uma cache multiporta ainda, mas ela vai conseguir trabalhar um pouco mais nessa direção. Isso tudo é muito comum para cache de dados. É muito mais comum quando a gente está falando de cache de dados. Quando a gente começa a falar de cache de instruções, a gente tem algumas outras propriedades mais simplificadas. Então, as cache de instruções são um pouquinho mais simples. É muito mais comum a gente pensar em uma cache de instruções de uma única porta. Por quê? Porque eu estou buscando uma instrução e normalmente a próxima instrução está depois dela. Então, é muito comum que a cache de instruções seja single port. e ao invés de multiport. É muito comum que a cache de instruções seja uma cache bloqueante ao invés de ser lookup free. Quer dizer, eu não vou ter MSHR na cache de instruções. Por quê? Porque se eu não conseguir acessar a instrução, a próxima instrução, eu não sei qual é a outra. Eu não fiz um jump e tudo mais. Então, pela característica do código ser extremamente sequencial, a gente acaba tendo a cache de instruções bem mais simples. E a mesma coisa com a associatividade. Acaba sendo a cache de instruções tendo a associatividade mais baixa. Então, todas essas características vêm do fato da nossa cache de instruções ser mais simples e o padrão de acesso a instruções ser também mais simples. E com isso, a gente consegue colocar uma cache mais simples nesse cenário. Tem uma outra característica aqui da cache de instruções que é um pouco diferente da cache de dados, que é a transferência de dados. A gente tinha aquele aligner, lembra? Que a gente tinha quando você vai fazer o acesso ao vetor de dados, a matriz de dados, você tem alguma coisa aqui para fazer certo? Para fazer o aligner aqui que eu digitei errado aqui, espera aí. A gente tem aqui o alinhador, certo? E no caso da cache de instruções, é muito comum que a gente não tenha esse alinhador e a gente envia o dado direto ao processador. Envia muito mais dados de uma vez para ele. Com isso, o nosso processador pode ser mais eficiente porque ele vai pegar, por exemplo, 16 bytes ou 32 bytes e vai buscar múltiplas instruções dali. Ao buscar múltiplas instruções dali, ele permite que múltiplas instruções sejam executadas simultaneamente. Então, a gente já falou de um processador super escalar, então é mais fácil fazer isso. Se for um processador escalar, ainda assim, você quer levar múltiplos dados para ele já dar sequência nas instruções, uma em cada ciclo. Tá bom? Então, a cache de instruções acaba sendo mais simplificada do ponto de vista das características estruturais e ela também tem uma simplificação que tudo que está nela ela já tenta enviar direto para o processador. Obviamente, a gente não tem a garantia que o processador vai escutar esses 32 bytes, ele vai executar todos eles. O que a gente tem é que provavelmente ele vai apontar e eu saltei para um pedaço aqui do código e a gente vai andar mais um pouco, mas de repente a gente vem até essa instrução e as que estão aqui não são executadas porque ele decidiu saltar para outro lugar do programa. Tá bom? Bom, pessoal, é isso aqui que eu tenho para falar para vocês sobre cache, então a gente encerra esse pedaço de cache aqui nesse momento. Muito obrigado.